Obrigado. 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 Como nos vai? Aqui, chegando do trabalho, um pouco cansado. Cansados? Muito obrigado. Olá, boa noite. Como nos vai? Cansado, mas bem. Excelente, Álvaro. Que tal a vacação do dia de ayer? E aí, trabalhando, aprovechamos para avançar em certas coisas. Excelente, me parece. Já quase finalizando, então, a plataforma. Cecília, compartilhamos. Eu queria fazer um comentário em quanto a a plataforma. Dígame, Omar. Sim, eu estudiei um post-gradu, uma maestria em digital. Há dois anos e mais. E, em realidade, a plataforma do estudiante está como mais específica em quanto a as tareas. E, em isso, talvez, eu entendo, talvez por o curso. O curso é corto, é pequeno. Então, eu encontrei como sesão 1, sesão 2, sesão 3. Então, não há uma explicação. Como dizer, a primeira semana, trabalharemos. Estes são os pontos a tratar. E essa é a sessão. Ou seja, é que é quase como adivinando. Ah, bom, essa é a sessão 1. Leio e agora eu vou fazer a sessão. E, depois, vou lá 2, leo e faço o que disse. Ou seja, assim como... Não sei, talvez seria um ponto a melhorar por parte de Insaport. Mas eu entendo que é gratuito, mas eu fui o que o trabalhei rápido, mas eu fiz um pouco como adivinando. Sim, obrigado, Omar. Obrigado por a sugerência. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu também quero dizer algo com relação a isso, ou posso? Sim, com gosto. Aqui estamos, diga-nos. É que, fíjense que, eu acho que me distraje quando disseram isso. Mas, eu não sei, ou seja, eu ia avançando segundo os temas vistos. Porque, por exemplo, ou seja, já em isso de, eu acho que este Evo, eu acho que ainda não o temos visto. Então, me imagino que já de a... Não sei se, não me lembro se era a avaliação 2 ou nível 2, não sei. Mas aí, como vai em números 1, 2, 3, 4. Então, já em isso, há temas que acho que não temos visto. Então, eu pensava, não sei, que... E vamos a ir como respondendo de acordo com o que havíamos visto. Ou seja, dia a dia, veja. Até chegar ao jueves. Que é até aí, em la mañana. Porque dizem que acho que tem que estar o jueves em la mañana, se não me equivoco. Mas, eu não sei se havia que fazer assim como dizem meu companheiro Omar, veja. Que cada dia pode ir aí adivinando segundo seu conhecimento geral, digamos. Porque acho que vemos muitos que há coisas que não sabemos, veja. Então, se pode que se dê o caso, que de as perguntas, as poderíamos responder como mal. Com temas que não temos visto. Não sei. Sim, Erika. É que eu assim, eu me quedo como... Ai, Deus, já me vou na regaña. De verdade. Porque eu me quedo como... Não sei. Ou seja, eu não sabia que tanto tinha que avançar. A isso me refiro. Ok. Obrigada, Angela. Boa noite. Boa noite, Rebeca e Angela. Em meu caso, eu não tenho podido acceder ainda e me chamaram a atenção e me deu cosita porque... Bom, eu, de fato, le mandei as capturas a você porque eu não tenho podido ingresar a esse avalado. Por mais que eu lhe dou e lhe dou e lhe dou e nada. E me dá cólera e me frustra. E mando capturas a los de soporte técnico, a los que me dicen, mire, métase que la evaluación, que no sé qué. E não me solucionan nada. E é o que me dá má cólera, que me regaña. E não me solucionan. Como eu? Vou contar a minha experiência porque eu também tinha problemas em ingresar na plataforma. Ok, díganos. Bom, até o profe le escrevi, verdade? O profe Miguel escrevi, díciéndole que alguma vez... O dia de ayer, pois... Bom, o viernes, de hecho, me escreviu, creo que a encargada, regañándome também porque não havia avançado. E eu lhe disse, lhe mandado capturas. E lhe disse, até a você, verdade? E me deixou em visto. E lhe disse, o que não quero avançar, é que não posso acceder. Mas com ela, com a outra chica que estava anteriormente, não me ajudou. Me deixou em visto, literal, assim em visto os meses. Me contactei com a pessoa que me ajudou a ingresar ao curso, com a que me guiou, como este, qual era o formulario que tinha que mandar para a inscrição. Com ela me contactei e lhe disse, disculpe, mas você me ajudou, eu tenho esse problema. E ela, ela, pois, me buscou ajuda, o viernes me disse, vou me contactar. Buenas noches. Ela se morreu. Eu sou muito interessante. Yanira, sim. Yanira. Que me ajudou. Eu estava ali, mas não tenho acesso. Se nos compartilha o número. Então, ela... En este, por favor. En el chat. Listo. Permítanme, ahorita lo busco. Ela foi a que me ajudou e, pois, ayer mesmo pude avançar. E, com respeito ao que vejo eu aí, é de que... En realidad, as perguntas que salen aí, as evaluações, estão baseadas ao que mesmo aí te explica, pois, ou seja, eu não vi muita dificuldade aí, isso, verdade? Aí mesmo te explica no de as perguntas. Tudo o que te salen as perguntas aí mesmo está só de ler um pouco e até vídeos aí, onde explica. Então, aí sim, não vejo muito. Já, agora, eu comparto o número de quem me ajudou. Ok, obrigado. Eu vou perguntar que há uns vídeos por aí na plataforma, verdade? Sim, só... De hecho, lhes mandei o link onde estão todos os vídeos no YouTube de as clases. Boas noites. Boas noites. Permítame, Marisela, Cecília, e depois a você, Marisela, por favor. Perdão. Bom, Cecília, me levantou a mão, e se não me colgaram. Boas noites. Boas noites. Estão com dúvida, verdade? Eu desde o dia de ayer escrevi, e escrevi dois pessoas de inglês corporativo, que me... Bueno, uma pessoa que igual me escreviu para que... perguntando por que não avançava na plataforma, e o outro é o que escreviu que você não ia poder dar a classe o dia de ayer, porque me percatei que na plataforma disse que estou inscrita como assistente e que não vou ter certificado ao finalizar. Então, quando me disseram que ao finalizar este curso ia ter um certificado, então tenho essa dúvida. Não sei o que aconteceu aí. Eu compartilhei o número para os acompanhantes, e eu fiz essa mesma pergunta, também me dizem, perdão, mas... mas... eu fiz a mesma pergunta eu fiz a Yanira, que foi... que foi... que foi... que foi... eu fiz a esse chico para que me chamara... pero ela me disse que se habilitará... que já quando for alguns dias para terminar o módulo, como que vão habilitar, vão cambiar isso, que ahorita assim nos aparece... agradeço a todos. para apoiarmos com isso. Obrigada, obrigada. Marisela? Sim, boa noite. Pois, em meu caso, também... eu não tenho absolutamente... nenhum tipo de informação sobre essa plataforma. Eu se lhe disse a ver a vocês, não sei, acho que foi como miércoles, porque... meus horários interferiram com o meu trabalho, e vengo de trabalhar, às vezes vengo conduzindo e vengo como oyente. Me perdo um pouco, mas, sem embargo, eu deixo meus apontes nas notas de meu telefone quando não estou conduzindo. E, de igual maneira, a pessoa que me escreveu, me disse, por que não está... como que não estou aqui, como a plataforma. Eu, sinceramente, não sei se eu sou mal, mas o número de telefone não tenho. E, então, não sei onde me apoiar, não sei a que plataforma se refere, não sei a que tareas, não sei a que módulo. Então, sim, eu tenho a vontade de seguir e estar perseverando, mas, porque eu faço isso, agora mesmo vengo chegando de trabalhar, e... eu, sinceramente, me sinto perdida, porque não sei a que se refere. Então, sim, me gostaria de saber que plataforma, que grupo, porque também tenho meus apontes, verdade? Mas eu comentava a você que sim, que eu escreviu, mas, se lembrou, eu disse que não tinha isso, não me... Bem, em caso, a você teve que ter ligado um correio electrão? Um... 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 Olá, olá. Então, não sei... como se pode fazer, porque sim, em meu caso, também, me inscriutiu para... Perdão, Maricela, tenho mala señal. Sim,